Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 3 de junho, dia 2024, junho, né? Sempre confundo os dois. E é ótimo eu perguntar para vocês que podem responder e eu vou ouvir claramente o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, também o link para a lojinha do canal. Então, lembrando o portfólio e todas as operações feitas, abertas, com data, proporção e por aí vai no canal, tanto no Instagram quanto na aba Comunidade no YouTube, aí eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira passada misto para o portfólio, volume continuamente, absurdamente baixo, o preço ali oscilando há alguns dias na base do medo e apavor e desespero e o pânico generalizado do purge brasileiro. Então, assim, nada, nada, nada de relação com as operações efetivamente. Acontecimentos, a gente tem o PMI industrial da zona do euro, divulgado de ontem para hoje, em 45,7, indo para, desculpa, de 45,7 em abril, indo para 47,3 em maio, esse daí o da S&P, da Standard & Poor's, está 47,3, lembrando, como sempre, abaixo de 50 contra acionista para a economia, para a parte industrial, o Purchase Manager Index, e acima de 50 expansionista. Então, algum nível de contração, menos pior a contração do que tínhamos anteriormente. PMI industrial dos Estados Unidos, e aqui, vale lembrar, divulgado sexta-feira pela ISM, que não é ali, eu trato como padrão, é bom ter um comparativo, mas não é o que eu trato como padrão, mas divulgado pela ISM, sexta-feira, ou seja, ainda durante o mês de maio, está ali com pouco faltando, mas ainda assim, pode ser um preliminar aqui, ou algum nível de extrapolação, está indo de 37,9 para 35,4, então, bem, bem negativo, sério, 35,4? É, bom, agora, esse parece ser um número, mas de qualquer forma, eu devo ter notado certo, mas chama atenção, o número chama atenção. Tá, e o PMI industrial, vamos ver como é que acompanha, tá, esse tipo de coisa, não é propriamente a coisa mais relevante do mundo, mas esse número aqui, eu levaria com um pouco de estranheza, agora que eu li, ficou meio estranho. Tá, o PMI industrial da China, indo de 51,4 para 51,7 em maio, tá, isso daí, a divulgação da Caicin, Standard & Poor's, a parceria ali entre a Standard & Poor's e a Caicin da China, tá, agência não governamental, a parte ali, mercado privado, tá, e aqui vale lembrar, apesar de ser expansionista, né, 51,7, eles estavam comentando aí uma hora, em dois anos, e blá blá blá, isso não quer dizer muita coisa, dado que da China, a expectativa ali de crescimento, que eu estou comparando, é com algo muito mais agressivamente crescendo, então isso daqui continua naquele cenário de arrefecimento, crescimento econômico chinês, tá, não é nada que chame atenção positivamente. A OPEC+, o OPEP+, estendendo a produção restrita de petróleo, nada que mude, fala-se muito, bá blá, meu Deus do céu, estendeu a produção restrita, bá, vai manter o nível que a gente tem atual, então nada que chame atenção, tá, não era esperado que tivesse redução, de qualquer forma, tá, governo, sentindo, governo federal, sentindo o movimento do Tarcísio, tá, o Haddad aí dando entrevista, na semana passada, dizendo que o governo nunca cogitou mudar a meta de inflação, que o Lula nunca se queixou pelo Haddad, atenção ao mercado, não consigo falar sério isso daqui, e a melhor de todas, que o plano de ajuste fiscal do Tarcísio, que é um plano ali de redução consistente de gastos do governo, foi inspirado no Ministério da Fazenda, então assim, dá pra ver que sentiu, pegou ali no baço, certo, pegou no baço, passa do outro lado, pegou no baço, o movimento ali do Tarcísio, que como dito aqui, né, mira ali, mira não, mas vai ser, claramente, vai constar no currículo, caso ele decida concorrer a alguma coisa, tipo presidência, em 2026. Tá, o Core PC, ou seja, um núcleo do Personal Consumption Expenditure, que é o índice ali preferido pelo FED, pra inflação nos Estados Unidos, vindo abaixo do esperado no... na sexta-feira, tá, e o PC, o não-core, o não-núcleo, tá, vindo dentro do esperado, e aí a gente tem justamente ali a continuidade do arrefecimento paulatino, barra instabilidade, alguma stickness, alguma dificuldade ali na queda mais agressiva da inflação, mas porque a gente já tá em níveis muito mais baixos, de modo que a gente tem a continuidade aí da possibilidade de eventualmente aí queda dos juros americanos, tá, a Amipa combatendo aí a narrativa agressiva que tá sendo feita contra ela, tá acelerando a redução da alavancagem pra 12 meses, então ela tende a atingir 2,5 vezes de dívida alíquota sobrebítida versus... de dívida alíquota sobrebítida agora em 12 meses versus o que eles tinham antes de previsão ali que foi divulgado no guidance, que era 2026, o que eu imagino é, eles tinham um processo pra fazer menos agressivamente, mas paulatino, sem tanta preocupação, o mercado começou a dar pitir, dar louca, e eles falaram, bom, vamos reduzir isso daqui, mostra, prova-se que sabe o que está fazendo, e ponto. Vi aí no valor econômico, não cheguei a ver no documento ali, a fundo, mas aparentemente aí com um programa de recompra de ação de 36% das ações em circulação, que é simplesmente absurdo, não sei muito bem qual é, vivi por cima ali a notícia, tá acabou disso aí, mas de qualquer forma, se for, de fato eles estão falando assim, tipo, vocês não querem essa ação aqui, eu quero, porque está de graça o ativo, está aí refutando a matéria aí, que saiu, aspas, furo de reportagem, de que o CEO ali teria, o CEO, os fundadores, ou controladores, teriam uma conversa com a Gulfstream, que é a fabricante, do jato de alto luxo, lá, G5, justamente para a compra de um G5, então eles refutando veementemente isso, por último aqui, azul se aproximando da Latam em venda de passagem corporativa, tá, isso daí, dados da AbraCorp, então azul aí evoluindo cada vez mais em uma direção bem positiva, lembrando, a gente tem azul no portfólio, portfólio aberto tanto no Insta, quanto na aba comunidade do YouTube, tá, ativos que eu estou observando, mas hiper tudo, absolutamente tudo no portfólio, dado justamente o momento completamente irracional, o que a gente tem ali são preços que não querem condizer vagamente com a realidade, e isso daí vem de uma sequência de dias, com um volume ridiculamente muito baixo, e uma, não sei se você consegue ver quando você vê os dados divulgados de IPCA 15 no Brasil, de IPCI lá fora, e por aí vai, e nada disso tem qualquer tipo de efeito no mercado, por quê? Porque aquilo daí está o pânico tomado de forma generalizada, as pessoas não estão mais reagindo à realidade, estão reagindo à dor no âmago do ser pela falta de Prozac no café da manhã, tá, dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investiconsensual, e lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pessoa bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos na live hoje mais tarde para tirar dúvida de vocês, só chegar lá e perguntar o que quiserem, tá, é, das 8 às 10 da noite, valeu galera, beijão!